O governo acabou de apresentar a proposta da reforma tributária. E isso aqui mexe em um monte de coisa. Nos fundos imobiliários, na renda fixa, no lucro das empresas, no seu imposto de renda salarial. Muitos investidores ficaram com receio disso tudo. Se instaurou um cenário de incerteza. Bolsa caiu quase 3%. O IFIX bateu uma queda de mais de 3% no meio do dia. Não é hora de desespero. É hora de entender o que está acontecendo, quais são essas propostas, entender que tudo isso é uma proposta. Ainda não é uma certeza. Então, vamos dar uma olhada nisso tudo. E bora descomplicar essa bagaça aí. Vamos lá! Eu estou fazendo essa gravação aqui umas duas horas depois do lançamento da proposta. Então, pode ser que depois surja alguma atualização. Posso trazer aqui no canal. Acho que vale ficar atento, porque é um tópico bem importante. E se você quiser ter acesso a essa proposta inteira, na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição o link para você. Vamos dar uma olhada, então. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a reforma do imposto de renda para as pessoas físicas. A tabela do IRPF. Essa é uma proposta que já vinha há algum tempo sendo discutida, porque essas faixas de tributação, as suas faixas salariais para você ser tributado, elas estavam defasadas bastante em relação à inflação. Então, nada mais natural do que aumentar as faixas, porque conforme a inflação vai acontecendo, a população acaba gastando mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. E seria natural que a tributação em cima dos rendimentos dela mudassem também, porque não é que ela está mais rica, ela está ganhando mais dinheiro porque inflacionou os preços. Esses aumentos da faixa de tributação deveriam ser atrelados à inflação, porque quando isso não ocorre, o que acontece é que a população ela é mais tributada ainda, ela perde ainda mais dinheiro para a tributação. Então, aqui a proposta é que todas as faixas aumentem, haja isenção até R$2.500, e você atinge a alíquota máxima só a partir de R$5.300. Então, a gente vai ter mais contribuentes, mais pessoas no Brasil com alíquota zerada e mais gente sendo beneficiada por essas alíquotas menores. Mas isso aqui é melhor tarde do que nunca, não significa que é exatamente bom, mas é o mínimo a ser feito nesse caso. Pelo menos alguém está fazendo. Tem aqui uma questão interessante também sobre a atualização do valor dos imóveis, porque hoje os imóveis normalmente são mantidos pelo valor original, e ao vender que você atualiza esse valor do imóvel, e aí você vai pagar 15% a 22,5% de imposto sobre esse ganho de capital. O que está sendo estudado aqui agora é que vai ser permitido atualizar os valores patrimoniais dos imóveis, e vai ter incidência de só 5% de imposto sobre a diferença desse valor, desse ganho de capital que está acontecendo, que na verdade ainda não vai ser ganho de capital, é só atualização do valor. Mas enfim, é uma coisa a ser estudada, não está muito claro ainda na proposta como isso vai ser executado, mas é uma coisa interessante, pode ser um grande benefício para a gente ter uma maior transparência nos valores dos imóveis. Tem muitas reformas aqui que foram propostas para as PJs, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas eu acho que faz sentido depois dar uma lida, porque isso aqui influencia o mercado acionário de Bolsa de Valores, porque as empresas todas podem ser afetadas por isso aqui, inclusive se você tiver uma empresa também. Vamos falar sobre o IR para os investimentos, tem coisa importantíssima aqui dentro. Olha, vamos entender aqui a lógica do que eles fizeram. Eles querem facilitar a vida do investidor, harmonizar o tratamento de grandes e pequenos e cortar a privilégio dos grandes. Beleza, vamos ver. Primeiro de tudo, Bolsa de Valores. Qual que é a mudança? A apuração hoje é realizada mensalmente. Eles estão propondo que você realize trimestralmente. Não está claro exatamente como isso vai ser feito, mas teoricamente os seus ganhos seriam tributados a cada 3 meses. Você teria que consolidar trimestralmente. Segundo, as alíquotas mudariam, porque hoje tem uma diferença entre as alíquotas do mercado à vista, a termo, de opções e de futuros. Então, se você compra ação hoje e vende amanhã, se você tiver lucro, você vai pagar 15% sobre esse lucro. Se essa venda que você realizar for acima de R$20 mil, porque se for menos de R$20 mil no mês, não tem imposto de renda. Essa é uma das questões que eu tenho com essa proposta, que vários tópicos menores não são mencionados aqui. Deveriam ser mencionados. Será que vai se manter essa isenção para negociações até R$20 mil? Será que vai aumentar? Porque deveria aumentar. Esse valor de R$20 mil já está preso há muitos anos. De novo, a gente entra na questão da inflação. Se a gente ajustasse esse valor mínimo de isenção pela inflação, o valor deveria ser mais alto do que é hoje. Então, tem algumas questões nessa proposta que não são abordadas e é estranho não serem abordadas. Então, é por isso que eu acho que é importante a gente aguardar os próximos capítulos, porque eles vão ter que entrar nesse detalhe eventualmente. Agora, se você vender no day trade, compra no mesmo dia e vende, ou cotas de fundos imobiliários, você vai pagar 20%. O que eles querem fazer aqui? Eles querem deixar tudo a 15%. Tudo a 15%. Fica tudo igual. Não tem mais diferença entre um e outro. E a compensação de resultados negativos, isso aqui também é importante. Hoje, você só pode compensar os resultados negativos dentro das operações que têm a mesma alíquota. Agora, o que eles estão propondo é que você consiga, dentro da renda variável, compensar os seus prejuízos em todos os campos. Inclusive no day trade, nas cotas de fundos negociadas em bolsa. E eu realmente acho que essa aqui é uma proposta que facilita o acesso à bolsa de valores e deixa tudo mais simples. Para de ter esse monte de tributação diferente que só confunde a cabeça. Aqui, super importante. Ativos de renda fixa. Hoje, como funciona? Tabelinha da renda fixa vai caindo. 22,5%, 20%, 17%. Meio confuso para quem está começando. Pronto, resolvido. Alíquota única de 15%. Eu acho que está certo. Realmente, ter uma alíquota única facilita muito para todo mundo. Facilita entendimento. E é bom que eles focaram na menor alíquota possível. Isso é ótimo. Uma coisa que não fica clara aqui é a isenção de imposto nas LCIs, LCAs, debêntures incentivadas. Como que a isenção para ativos de renda fixa vai funcionar? Do mesmo jeito? Vai mexer só nos investimentos que têm imposto? Parece que sim, pelo que eu entendi da proposta. É isso, mas não está claro. Eu acho que é importante ter essa clareza quando se está falando de tributação e mexendo nos ativos. Outra mudança bem importante também. Nos fundos abertos e nos fundos fechados, eles mexeram, porque hoje também tem a tributação dentro da tabela da renda fixa, de 22,5% a 15%. E agora eles mantiveram em 15%. Ponto. Igual é os fundos de renda variável hoje em dia. Você investe em fundos de renda variável, você paga 15% independente de quando você resgatar. Além disso, eles colocaram que o fim do ComeCotas em maio. E aí é a minha dúvida, porque o ComeCotas, esse imposto que te come duas vezes por ano, em maio e em novembro, eles estão falando que vão acabar com o de maio. Será que o de novembro vai continuar? Resta essa dúvida, seria ótimo acabar com os dois. Isso seria ótimo. O ComeCotas acaba comendo uma boa parte dos seus juros sobre juros ao longo do tempo. Isso que é um problema. Então, pelo que eu entendi aqui, para todos os fundos, sejam eles abertos ou fechados, multimercados aqui, vai ter essas regras, vai ter essa simplificação do imposto de renda. Mas, nós chegamos aqui no tópico que está gerando mais discussão por enquanto, que são dos fundos imobiliários. Hoje em dia, você recebe os dividendos mensais, e eles são isentos de imposto de renda. Você vai pagar só imposto sobre a venda das suas cotas, quando você tem ganho em cima delas. O que eles estão propondo? Que não tenha mais isenção. Que seja tributado a 15%, tanto a sua venda, quanto os seus rendimentos, quanto esses dividendos mensais que você recebe. E aqui eles colocam que, ah, tem que ser o fim da isenção para todos os FIIs com cotas negociadas em Bolsa a partir de 2022. O que eles não deixaram claro aqui, talvez de propósito, é se isso vai ser retroativo, se não vai, se são só para cotas compradas novas, entendeu? Então, eu acho que assim, esse aqui é o momento da gente aguardar e entender melhor como que isso vai andar dentro das próximas etapas. Quando acontece esses movimentos, todo mundo quer saber se é hora de comprar, se é hora de vender, o que eu faço, se é uma oportunidade, se é um perigo. E assim, eu acho que é muito importante cada um fazer sua própria análise, eu acho que é importante pensar com a própria cabeça, não ficar acreditando nos gurus que falam que é uma baita oportunidade. Mas se você tem uma boa liquidez em carteira, estava esperando o movimento para entrar com desconto, vale ficar atento nos movimentos da semana que vem, entender como o mercado vai reagir a tudo isso, porque é um cenário de incerteza que se instaura agora, muita gente vai ficar atenta, a gente não sabe com que velocidade isso vai andar, a gente não tem certeza se todas essas propostas vão ser aceitas, provavelmente ainda vai ser muito discutido, e além disso, a gente está no meio de uma CPI, chegando próximo às eleições que já são no ano que vem, tudo isso começa a fazer muito preço dentro do mercado, gerar muito incerteza, o mercado começa a ficar muito mais volátil, quando a gente está falando de ações, fundos imobiliários, então é importante ficar atento. A questão é que vai balançar muito, com certeza, daqui para frente, até o ano que vem, vai balançar, não tem jeito, e você tem que estar preparado para isso, não pode se desesperar nesses momentos, o desespero é o que vai fazer você principalmente perder dinheiro. Se você se manter consciente durante esses períodos, você pode se aproveitar dessas oportunidades. Vocês já ouviram aquela história que todo dia um trouxa e um malandro saem de casa e normalmente eles se encontram e gera negócio. O que eu aprendi ao longo dos anos é que em momentos de incerteza, vale você fazer entradas aos poucos. Não adianta você fazer uma tacada muito grande achando que você vai acertar o timing do mercado perfeito, sabe? Ninguém faz isso e se faz é com muita sorte. Para você evitar ficar na mão da sorte, vale muito mais a pena você fazer a entrada aos poucos, não colocar tudo de uma vez, porque aí você vai fazendo um preço médio mais interessante, né? Porque se você entrar um pouco agora e cair muito depois, você ainda tem mais margem para fazer novas entradas. E outra coisa, não é momento de desesperar, é momento de pensar, de estudar, entender os movimentos, não é o fim do mundo isso aqui, tem notícia muito boa aqui dentro, tem outras que não são tanto, mas a gente não tem certeza se elas vão se concretizar ainda. Então, é um momento de estudo, calma, paciência, fica com os olhos abertos, porque podem surgir oportunidades, mas desespero nunca é bom quando a gente está falando de investimento. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha deixado claro essa história para você e que esse vídeo te ajude a ficar um pouco mais consciente com seus investimentos. Não fique desesperado. Um abraço. Um abraço.